Segunda-feira, Elivaldo Barbosa já renche no batente aqui comigo, né, Elivaldo? É isso. Durante toda a semana, bom dia. Com certeza, Neyara. Boa semana para os nossos telespectadores e vamos lá. Vamos lá, vamos começar sobre convenções partidárias, gente. Aqui no Piauí já tem data marcada para muitas convenções partidárias, né, Elivaldo? Eu queria que você passasse essa informação para os nossos telespectadores. É verdade. A temporada de convenções será aberta no dia 23, pertinho já aí. E aí nós temos a relação aí do que já tem de definição. O PT, a federação, ou seja, a federação PT, PCdoB e PV já confirmou para o dia 23 a convenção dos... Ou seja, a convenção de toda a coalizão. Aí vai junto o MDB, o PSD e também o Solidariedade. Nesse mesmo dia de convenção que começa a estar marcada aí para o início da tarde do sábado do dia 23 de julho. No dia 22 será a vez do PL, né, uma sexta-feira. O PL que estava marcando para o dia 23 também a convenção, mas preferiu antecipar um dia e vai ficar na sexta-feira, 22 de julho. Progressistas União Brasil, que é uma coalizão também, uma união majoritária, confirmou para o final do mês, dia 30 de julho, as convenções. Pessoal e a federação que o partido integra com a rede, ficou para o dia 30 de julho também, essa movimentação que vai homologar as candidaturas majoritárias e proporcionais. O mesmo acontece com o PSC no dia 30 de julho, Patriotas vai realizar no dia 3 de agosto e o prazo vai até o dia 5 de agosto. Então os partidos estão aí aos poucos, Neyara, definindo esse importante evento do calendário eleitoral, que são as convenções partidárias. Sem elas, os partidos não encaminham os registros de candidaturas à justiça eleitoral. Aí passam a ser pré-candidatos e passam a ser candidatos oficialmente, né? É, aí tira o prefixo aí e vai ser candidato oficialmente. Vamos falar sobre a agenda dos candidatos nesse final de semana? Progressistas, né? União Brasil esteve na região de Picos. É verdade, Neyara, e a TV Cidade Verde de Picos cobriu a passagem dos pré-candidatos ou da caravana União Brasil Progressistas na cidade de Picos. Confira aí. O grupo oposicionista realizou vários encontros com políticos e lideranças da região de Picos. Na noite do sábado, Silvio Mendes e demais pré-candidatos da base Progressistas participaram de um evento de jovens evangélicos no município picoense. No local, o pré-candidato ao governo do estado falou da falta de desenvolvimento, segundo ele, hoje vivido pelo Piauí. Na saúde que não atende, na segurança pública que não protege, na educação que não educa, no emprego que não chega, enfim. Então o exemplo está aqui em Picos, não tem uma maternidade, não tem um hospital de urgência decente. Há muitos anos. Uma cidade chamada de modelo, mas não foi, não é mais, que já teve indústria, acabou. Nas cidades de Francisco Macedo e Francisco Santos, Silvio Mendes participou de encontros com apoiadores. Até hoje nós visitamos 193 municípios, do 224. Cerca de 120 municípios, existe o prefeito, o vice, grupos, segmentos da sociedade. Enfim, em todos os municípios foram bons encontros, todos, sem ação. O pré-candidato a senador, Joel Rodrigues, cumpriu a mesma agenda no centro-sul do estado. O ex-prefeito de Floriano é o principal nome na disputa pela cadeira do Senado com o ex-governador Wellington Dias. Nós estamos nos apresentando com a experiência que nós adquirimos. Um municipalista que entende que os problemas têm que ser resolvidos onde as pessoas moram nos municípios. Estamos nos apresentando, contando a nossa história, mostrando claramente que não é por poder, mas uma missão de servir ao nosso estado. A caravana liderada por Silvio Mendes percorreu vários municípios ali da macro região de Picos e cumpriu essa movimentada agenda. Do lado governista, o pré-candidato Rafael Fonteles também cumpriu a agenda no sul do Piauí, só que em outro município, no município de São Raimundo Nonato. São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Lá em São Raimundo foi o principal ato político, Neyara. Rafael Fonteles, Wellington Dias e com a presença também do senador Marcelo Castro, da prefeita Carmelita Castro, lá em São Raimundo Nonato, realizaram um ato também de muita movimentação de apoiadores. E marcou aí a principal passagem da caravana liderada por Rafael Fonteles no sul do Piauí. O pré-candidato Diego, coronel Diego Melo, ele cumpriu a agenda no final de semana em Brasília. Nós mostramos aqui na sexta-feira, ele afirmando que iria participar de um ato, na verdade foi o terceiro encontro nacional pro armas. E os apoiadores do coronel Diego, ele próprio, ele falou, não é encontro em defesa de armas, mas é pela liberdade. Ele aí caracterizou um pouco esse encontro nacional que aconteceu em Brasília e que, de certa forma, ali foi o momento do movimento bolsonarista também mostrar um poder de mobilização lá na capital federal. E o coronel Diego, ele aproveitou a data, participou do evento e fez também como agenda de pré-campanha. O pré-candidato Gustavo Henrique, do Patriota, cumpriu também uma movimentada agenda no norte do Piauí, com destaque para o município de Parnaíba, no litoral, onde lá conversou com o prefeito Monsanto, uma visita de cortesia, também visitou vários logradouros lá do município e terminou a agenda ontem no município de Capitão de Campos. Assim, Neyara, nós caracterizamos a movimentação mais ativa dos pré-candidatos que estão de olho no Palácio de Carnac. Ok, então, Elivaldo, vou te convidar para a gente fazer o próximo bloco, você volta depois aqui para a gente fazer o ponto de vista. Ah, com certeza. É, o ponto de vista. Estaremos aqui, já, lógico, com certeza. Ok, então, obrigado, daqui a pouco a gente volta a se falar.